Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui UGC galera galera esse item já está disponível agora com 5 mil cópias beleza Pra pegar esse item pessoal você tem que deixar o like aí pra tá ajudando o Japinha beleza Muito obrigado aí pra quem deixou o like galera, mas que ele deixou galera, deixa o like aí galera Galera like de graça né, ajuda demais o canal beleza Galera pra pegar o item vai ser nesse mapa aqui, certo, nós vamos entrar aqui e eu vou explicar pra vocês Então pessoal o que nós temos que fazer aqui, nós vamos ter que estar ganhando pontos beleza galera Como que ganha ponto? Ficando a FK aqui a gente já vai estar ganhando ponto Mas tem os bônus aqui também galera, ó que nem aqui, se você ficar meia hora você ganha um bônus de 5 mil pontos Beleza? É só você não se mexer aqui, se você se mexer reseta o cronômetro aqui Aí você não vai ganhar o bônus de 5 mil Aqui galera você ganha 20 mil pontos, mas isso aqui é pro servidor inteiro beleza Se o servidor não se mexer ali durante meia hora você vai estar ganhando um bônus de 20 mil pontos Se se mexer reseta também o tempo volta pra 30, aí não vai ganhar o bônus É mais difícil isso aí, esse daqui que é individual é mais fácil que depende de você Aqui você depende do servidor, então é um pouco mais difícil que tem pessoal que não entra pra pegar o item Só pra bagunçar e não colabora, beleza? E aqui também não é ganhar ponto galera nessas bolinhas Ó, se não é clicar nela, tá vendo? Ganhei ponto aqui ó Meus pontos tá aqui, tá vendo? Eu tô com 69 mil pontos, beleza? E você ficando parado aqui, a cada um segundo você vai ganhar um ponto aqui, beleza? Porque agora não dá pra ver que só vai mostrar de 100 em 100, porque eu já tô com bastante ponto Ó, pode ver aqui o pessoal que tem pouco, vocês vão ver lá, tá vendo? Em um segundo sobe um ponto da pessoa, beleza? E tem esse outro aqui galera, que é na roleta Você vai ganhar um giro na roleta a cada 5 minutos E você pode tá ganhando aqui pontos E o item tá aqui também galera, você pode tá ganhando esse item E esse item novo que chegou também, eu já trouxe vídeo dele E agora saiu esse Galera, nós vai girar aqui, eu tô com 53 giro aqui ó Beleza? A cada 5 minutos você tem direito a um giro Olha lá, ganhei ponto Beleza? E assim vai Eu posso ficar aqui rodando e ganhar bastante pontos e tentar ganhar um item, né? Eu só ganhei um item nesse mapa até agora, galera Beleza? Ganhei um óculos Então vamos ver quanto que é pra pegar o item aqui Porque ele tá aqui também galera, com pontos E na roleta, você tem duas chances de ganhar esse item aqui Beleza? Vamos ver aqui 225 mil pontos, galera Juntou 225 mil pontos, galera Você clica aqui e resgata o seu item, beleza? Quando você resgatar, esses pontos serão cobrados da sua conta, certo? Então é isso pessoal Vou tá deixando o link do item aí E o link do mapa na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar esse item, certo galera? Então é isso, quem gostou do vídeo aí pessoal Deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau Fui, adiós e tchau